Olá, bom dia para você que chegou agora aqui. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração. Eu me chamo Vanessa Santos e te desejo a paz do Senhor. Vamos hoje nos abastecer da Palavra de Deus e preencher com Teu amor os nossos corações. Porque acreditamos num Deus que opera milagres e que não desampara aqueles que o amam. Então fique à vontade para colocar os seus pedidos de oração aqui nos comentários. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora e curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem e serem salvas com a Palavra de Deus. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Repita com fé e entregue para Deus. Hoje é sexta-feira, dia 23 de julho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e te pedimos que coloque as Tuas mãos sobre nós e que nos abençoe de todas as formas. Desejamos, Senhor, receber a Tua proteção e o livramento de todos os perigos escondidos e de toda a obra do mal. Necessitamos, meu Pai, do Teu amor para nos curar dos relacionamentos complicados que nos trouxeram tantas feridas difíceis de cicatrizar. Precisamos de Ti, Senhor, para nos levantar do chão quando todos ao nosso redor só desejam nos derrubar. Cuida de nós, Pai querido, quando estivermos aflitos e angustiados e quando tudo estiver contra nós. Vem nos fazer companhia, Senhor, e acalma o nosso coração. Tira essa ansiedade da alma e afasta o medo que insiste em nos paralisar. Traga-nos, Senhor, a coragem para seguirmos em frente. Envia-nos Tua força, meu Pai, para podermos continuar e não desistir. Concede-nos o Teu perdão, Pai querido, e nos entrega a Tua misericórdia. Ensina os Teus mandamentos, meu Deus, e aumenta a nossa fé. Mostra-nos tudo o que precisamos saber. Abra todas as portas e caminhos da nossa vida. E libera todas as oportunidades de trabalho e de sucesso profissional e financeiro. Atende ao nosso clamor, meu Pai, e nos purifica na Tua infinita fonte de águas vivas e cristalinas. Seja o nosso escudo e fortaleza, e nos reveste com o Teu poder. Seja a nossa luz na escuridão e afasta os inimigos que querem nos derrubar. Seja o nosso porto seguro, meu Pai, para quem sempre voltamos. Seja a luz no nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Seja o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos sentir que está conosco. Para não desistirmos e não cairmos em tentação. Entra com a Tua providência, Senhor, e vem nos ajudar. Livra-nos dos homens maus e violentos. Afasta-nos das trevas que querem nos dominar. Tira os espinhos que nos rodeiam. Quebra setas venenosas. Protege-nos de toda inveja e ódio dos inimigos. E derrama o Teu poder em nossas vidas. Traga o Teu refrigério, meu Deus. E acalma o nosso coração. Apaga da nossa memória toda a vergonha e humilhação que passamos. E nos abençoa com dupla honra. Afasta toda a dor e toda a angústia do peito. E leva embora toda a doença do corpo e da alma. Restaura os nossos sonhos, Pai querido. Restitui tudo aquilo que as forças malignas levaram de nós. Fortalece as nossas fraquezas, meu Deus. E traz de volta a nossa dignidade. Reconstrói tudo o que foi roubado de nós. Reestabelece a nossa coragem. E renova a nossa fé. Traga a paz e a união das famílias. Traz de volta o amor, o companheirismo e o respeito desse casal. Reconstrói as estruturas desse relacionamento em crise. E reforça os Teus laços de harmonia. Abre todas as portas para emprego de carteira assinada. Libera os caminhos para o Seu sucesso no trabalho. Fortalece as Suas finanças, meu Pai. Multiplica os Seus ganhos. Aumenta a Sua renda. E enche de abundância o Teu lar. Derrama a Tua fartura sobre a mesa. E autoriza a prosperidade em todas as áreas da Sua vida. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia. Me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmos 116, versículos 1 e 2. E diz assim. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os Seus ouvidos para mim. Eu o invocarei por toda a minha vida. Pai amado, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor nos ouviu, quando aos Teus pés, nós suplicamos a Ti. Quando, na nossa dor, nós invocamos o Teu nome e declaramos o nosso amor e a nossa adoração ao Teu poder. Sabemos que Tu és o nosso escudo e a nossa fortaleza, o nosso refúgio nas horas mais difíceis. Tu és o nosso Deus, a rocha firme que nos salva e confiamos em Ti. Vem com o Teu poder sobre nós, meu Pai, e derrama as águas vivas da Tua fonte inesgotável. Ilumina com a Tua luz o nosso interior e acende a Tua chama que habita em nós. Protege-nos de toda obra do mal, dos inimigos cruéis e violentos. De toda obra de feitiçaria, de bruxaria e de toda magia das trevas e maldição. Corta os laços de morte, tira setas venenosas de inveja. Elimina todo pensamento negativo e derruba por terra toda a arma forjada contra nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a sepente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos receber as suas bênçãos e nos fortalecer com a tua unção. Abençoa, Senhor, a nossa vida e a vida da nossa família. Abençoa os nossos sonhos e todos os nossos projetos. Livra-nos das tempestades e tribulações do nosso dia e nos leva a navegar em águas tranquilas e a ancorar no teu porto seguro. Entregamos a nossa vida a ti, meu Pai e te pedimos que nos ajude a realizar todos os propósitos que tem reservado para nós. Confiamos as nossas vidas em tuas mãos e te pedimos que atenda a nossa oração. Agradecemos a ti, meu Pai e em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém.